Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nós vamos criar um projeto para a gente poder desenvolver aí o nosso conhecimento com HTML, CSS e principalmente o JavaScript, tá bom? Nós vamos criar um projeto que vai ser uma calculadora de IMC, que vai calcular o peso ideal de cada pessoa, para ver se a pessoa está com peso normal, se está sobrepeso, se está muito magra ou se está obesa, né? Então a gente vai criar essa calculadora e vamos criar em algumas partes. Vamos fazer a parte do design, a parte de protótipo aqui no Adobe XD, como vocês estão vendo aí na tela. E depois vamos terminar criando os códigos com HTML, CSS, JavaScript, lá no Visual Studio Code, tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar, eu já abri aqui a tela inicial do Adobe XD. Eu vou selecionar aqui essa primeira parte, que é para celular. Nós vamos criar no formato de mobile, para celular, tá bom? Aqui eu vou dar uma diminuída, deixa eu só tirar esse recado aqui. Eu vou diminuir um pouquinho para não ficar muito longo, a parte da altura grande demais. Então vamos lá, vamos escolher aqui uma cor para o fundo. Eu vou vir aqui do lado e vou vir aqui no preenchimento. Acho que eu vou utilizar uma cor, vou deixar assim mesmo, vou utilizar o cinza. Para a gente começar, vamos colocar aqui um título. Eu vou vir aqui. Calculadora. Deixa eu botar com letra maiúscula. Calculadora. Eu escolhi aqui o texto para poder escrever, tá bom? Para você colorir, você seleciona e você vem aqui nas propriedades, ó. A gente vai vir aonde vem o preenchimento. Tá cinza, tá vendo o preenchimento? Vamos colocar uma cor clara, né? Vou botar um branco, né? Posso clicar aqui em cima e vir aqui, ó. Eu vou mudar. Deixa eu vir aqui, selecionar. Tá sem borda. Eu vou colocar ele aqui no centro, mais para o centro. E aqui no centro da página. Ó, centro da página é aqui em cima. E dentro do texto, para centralizar o texto em si, é no de baixo aqui, ó. Tá bom? Nas propriedades do texto. Eu vou colocar aqui uma, no caso, bold ou itálico. Vou botar itálico. E para aumentar, eu posso clicar aqui, ó. Tá vendo? E puxar. Eu segurei control e puxei com o mouse. Então, tá bom. Agora, eu vou botar aqui calculadora, né? Deixa eu só marcar aqui essa opção. Eu posso copiar também, ctrl-c, ctrl-v e puxar para baixo. E esse texto aqui eu vou colocar imc. Imc. Só que eu vou aumentar para dar um destaque. Pronto. Calculador imc. Esse imc eu posso colocar uma cor diferente para ficar... Vou botar um azul. Botar um amarelo. Ficou melhor. Calculador imc. Aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar agora os inputs que vão receber a altura. Porque o cálculo está sobre a altura e relacionado o peso atual da pessoa. Então, eu vou pesquisar aqui. Eu vou ver... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Essas caixinhas aqui que vão ser os inputs. Vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Não precisa ser grande não. Só para receber os dois valores. Deixa eu dar um zoom aqui. Para dar zoom, você aperta o ctrl-v e gira o scroll do mouse. Tem como eu arredondar as bordas. Se você for ver aqui, está tudo... Está sem... Está tudo aqui com ponta. Para mim, arredondar, eu seleciono. Venho aqui nessas bolinhas. Se eu não... Se eu... Não segurar nenhuma tecla aqui, Ele faz que todas as pontas diminuam por igual. Mas se eu segurar, por exemplo, Aqui, o alt. Se eu segurar o alt. E escolher uma das bolinhas, Ele só movimenta aquela. Está vendo? Olha lá. As outras não movimentam. Mas eu quero que todas ficam por igual. Então, eu vou vir aqui. E fazer assim. Do jeito que eu quero. Ok? Feito isso, Eu posso botar até uma borda Para ficar mais bonitinho, né? Deixa eu botar uma borda... Uma borda mais escura. Não tão escura. Aí, ó. Pronto. Ctrl-C e ctrl-v. E puxo para baixo. Ok. Nós temos... Aqui, ó. Eu vou ter que colocar até um texto. Eu vou copiar. Ctrl-C e ctrl-v. Vou diminuir isso aqui. E vou colocar aqui, ó. Altura. Altura. E eu vou colocar aqui parênteses Para dar um exemplo. E o nosso exemplo. Deixa eu botar dois pontinhos. Um ponto. Dois pontinhos. Um exemplo, né? 1,70. Esse vai ser o exemplo Para a pessoa ver O que ela tem que fazer. Para facilitar. Ok. Agora eu vou dar uma centralizada. Reta no centro. Ctrl-C e ctrl-v. Vou puxar aqui para baixo. E aqui, ó. Vou puxar isso aqui um pouquinho mais. Esse aqui também vou puxar um pouquinho mais. Está bom. Aqui vai ser, no caso, Vou selecionar aqui, vai ser peso. O peso atual da pessoa. Eu vou botar um exemplo aqui, né? Digamos que é 68, né? Que a pessoa pesa. 68. E 200 gramas. Um exemplo. Eu vou centralizar. Esse aqui também. Esse também eu vou centralizar. Acho que está tudo centralizado já. Tá. Então, está bom. Vamos lá. Agora nós temos que criar Dois tipos de botão. Eu vou vir aqui. Eu vou criar um botão. Esse botão aqui vai ser para A gente calcular. Eu vou colocar um texto dentro dele. Primeiro eu vou dar um Um zoom aqui. E vou dar uma Diminuída nas laterais. Vou botar bem isso. Bem redondinho assim. Esse aqui eu vou colocar com a cor De preenchimento. Azul Era um azul mais bonito. Um azul mais Escuro. Ah, é assim. Tá bom. Eu vou tirar a borda. Tirar a borda Para ver como é que fica. Não, não combinou. Então, eu vou botar uma borda Branca. É, deixa assim mesmo. Vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o zoom. Eu vou só aumentar um pouquinho. Eu estou achando muito pequeno. Vou voltar. Aí, tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar um Ctrl C, Ctrl V Copiar E vou jogar para a lateral aqui. Aí, pronto. Esse aqui eu vou colocar uma outra cor. Vou colocar um Uma cor laranja. E uma cor mais Voltar para o fogo. Aí, tá bom assim. Vou criar Vou pegar esse texto aqui Ctrl C, Ctrl V Vou copiar E vou jogar Ele Para dentro, né? Eu estou vendo que A posição dele está Atrás do botão Então, deixa eu vir aqui E deixa eu ver aqui Onde que eu joguei Para frente Deixa eu ver aqui Onde que ele está E jogar ele para frente Vamos vir aqui O que é? Deixa eu ver Deixa eu fazer do jeito Alinhar Ordenar Aqui, ó Trazer para frente Vamos de novo Trazer Para frente Para primeiro plano Isso Pronto Já veio para Bem na frente dele Aqui eu vou colocar Calcular Cal Calcular Deixa eu tentar Dar um zoom aqui Aí Agora eu vou copiar E jogar para cá E aqui eu vou dar um zoom Esse aqui eu vou colocar Como limpar Centralizar Dentro do botão Pronto Está ficando legal A nossa calculadora Eu quero fazer agora Aqui embaixo Uma tabela Especificando Como que funciona Para a pessoa ver Essa tabela Eu vou colocar Ela no centro Aqui Eu vou pegar aqui E vou criar Vou criar aqui Um Mesmo tamanho Eu vou fazer o seguinte Ctrl C Ctrl V E vou colocar A mesma cor De preenchimento Que eu encontro Desse aqui Pronto O que eu vou fazer agora Eu vim aqui E vou fazer isso aqui Está vendo Vou fazer isso aqui A pessoa vai ter uma Aí aqui Eu dou uma Diminuída assim Isso Da mesma forma Eu vou fazer com esse Aí assim E aqui vai vir Deixa eu baixar mais um pouquinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou Essa daqui Eu vou diminuir A opacidade Aqui do lado Cadê a opacidade Cadê o preenchimento Borda Preenchimento Sombra Não, não é sombra Borda Preenchimento Aqui ó Preenchimento É só eu vim aqui Eu vou dar uma Diminuída assim Porque talvez Eu nem use Isso aqui Esse Esse quadro aqui Branco Eu vou vir Vou pegar Esse aqui Ctrl C Ctrl V E vou descer com ele Para cá Porém Esse aqui Eu vou deixar ele Normal E vai ser branco Esse aqui O preenchimento Dele Pronto Esse aqui Vai ser Esse aqui O tamanho E aqui Eu vou precisar De um texto Vou pegar Esse texto Aqui Ctrl C Ctrl V Vou jogar Aqui para baixo E vou jogar Ele para frente Também É, agora Ele está na frente É Não, não está ainda não Vou jogar Ele para Ordenar Para trazer Primeiro plano O que eu vou fazer Vou escrever aqui Menor Que 18,5 Esse cálculo aqui Ele é segundo Até Aquela Instituição Da saúde Eu não vou nem falar o nome aqui Mas é essa sigla aqui OMG Você deve saber qual que é E esses cálculos É com base Nessa instituição Então O cálculo Que você tirar Aqui Que você fizer Do seu Do seu IMC É o cálculo Certo Vai mostrar se você Está no peso certo Ou não A pessoa vai saber Se ela vai estar no peso certo Ou não Tá bom? Então vamos lá Menor que 18,5 Por essa instituição Ela É considerado Deixa eu dar um espaço aqui Magreza Terminei assim E agora Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Zero Vocês vão entender Por que Eu até adiantei Aqui Não era para me ter feito Esse aqui Primeiro Vou mudar aqui A cor da nossa letra Para Deixa eu ver aqui A cor da letra Acho que mexe aqui também Isso Aí ó Pronto Nós vamos ter O que que eu vou fazer Aqui agora Eu vou dar uma diminuída Nesse aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou copiar Ctrl C e Ctrl V Pera aí Copiei coisa demais Aqui Ctrl C e Ctrl V Jogar aqui Para baixo Esse aqui Eu vou botar Uma cor Azul Porque aqui Eu tenho que especificar O que que está acontecendo Aqui vai ser IMC E aqui é Classificação Classificação E aqui Eu tenho que colocar Grau de obesidade Né Obesidade Aí eu boto aqui Grau Eu vou diminuir Aqui um pouquinho Eu tenho que agora Fazer o seguinte Já sei o que eu vou fazer Para cada um Eu vou criar um Um texto Né Tem que fazer tipo Uma tabelinha Mas o que eu vou fazer Fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Ó Vou pegar Esse aqui Esse aqui De cima Ctrl C Ctrl V E vou jogar Aqui Ctrl C Ctrl V E E E Jogo para cá Aí Tá bom Assim Não tem problema Isso aqui Ficar Muito Muito grande Não Deixa assim mesmo Vou pegar Esses três Esse E esse E vou Jogar eles Para trás Pronto Eu acho que dá para Enfim A camada Enfim para trás Aí Agora sim Só que aí Eu vou fazer o seguinte Fazer de novo Aqui H para trás De novo Isso Agora esse aqui Eu vou colocar Odenar A camada Desipar Primeiro plano Pronto Aqui Eu venho Aqui E aqui Eu dou Um espaçamento Eu poderia Fazer um por um Seria Mais fácil Mas tá Deixa assim Mesmo Aí Ó E assim Depois nós arrumamos Lá na parte Ó Aí tá assim Pessoal Tá desse jeito Aqui Tá bom Calculador EMC Calculador EMC Aí tem Ó Aqui tem A altura Aqui tem No caso O peso E nós temos Que Quando a gente Clicar aqui Ou aqui A gente Vai mostrar A gente vai mostrar Aqui ó Dentro Qual desses É a nossa Classificação E aqui embaixo Deixa eu copiar Até isso aqui Ctrl C Não precisa nem Copiar isso aqui Não Eu vou fazer o seguinte Vou pegar Essa letra aqui Ctrl C Vou jogar ela aqui Diminuir um pouquinho Deixa eu tentar Botar ela no meio Aqui Dá um zoom Aqui vai ser o resultado Do nosso cálculo Resultado 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 Aí eu diminuo aqui Pronto Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou escrever um texto Aqui Vou botar aqui Vou trazer Agora o primeiro Pronto Aí eu vou escrever aqui Cálculo Cálculo Ou melhor Veja né Veja a Inter 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 Pletação Do IMC IMC Tenta botar aqui No meio Deixa eu voltar Aqui Aí Tá bom Aqui eu coloco Uma cor branca E aqui Deixa eu copiar Esse 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 aqui Quanto C Quanto V Bota aqui Quanto C Quanto V Aqui também São 5 Então tem que terminar Mais 2 Vamos lá Quanto C Quanto V Puxa pra baixo Quanto C Quanto V E puxa pra baixo Pronto Deixa eu fazer um negócio Aqui Tirar esse aqui Pra ver como fica Ficou melhor né Deixa assim mesmo Vamos lá Esse de baixo Aqui Vou jogar esse aqui Pra cima Só que aí eu coloquei Transparente Dá pra ver só as linhas Tá vendo Pode transparente Esse aqui Da mesma forma Não Esse aqui Acho que pode sair Né É Esse aqui pode sair Esse aqui também pode sair Pronto Resolvido Aqui eu venho Faço aqui Prontinho Só que agora Só modificar aqui Aqui eu vou colocar Um outro valor É 18 Ou melhor Entre né Entre 18 Ponto 5 E 24 Vírgula 9 Aí é considerado Deixa eu ver aqui Aqui vai ser considerado Desculpa Vai ser considerado Normal Normal Aqui eu fiz uma coisa Que eu tô agora Passando uma Uma dificuldade Pra organizar Pra gente ter colocado Letra por letra Mas tá bom Deixa assim mesmo Depois no Uma coisa a gente arruma Então vamos lá O valor Que vai vir aqui E é 0 Também Selecionar aqui Aqui embaixo Entre 25.0 25.0 E 29.9 E 29.9 É considerado Sobrepeso Sobrepeso E aqui eu vou colocar Um valor De 1 Vamos aqui nesse agora Entre 30.0 30.0 Ponto 0 E 39.9 Ponto 9 Essa pessoa Ela está Obesidade A classificação Obesidade Aqui eu vou colocar Esses dois Aqui E aqui vai estar Maior Maior que 40 30 Nós vamos ter Aqui uma pessoa Com obesidade Grave Obesidade Grave Pessoa Com obesidade Grave Aqui eu boto 3 Vocês não reparem Essa parte aqui Está um pouquinho Meio torto Isso aqui Eu errei Na hora que Eu estava Criando os textos Então para não demorar Ficar muito Aqui nessa parte Eu já vou deixar Assim mesmo Depois a gente Arruma Pronto Está aí Nós temos O MC A classificação E o grau Tudo aqui E agora Nós vamos Partir Para a parte Do código HTML Para a gente criar Esse nosso App Aqui Lembrando que Aqui só está Uma página Só Uma Uma tela Só Deixa eu Vim aqui Tirar um pouquinho Aí pronto Quando a gente Calcular aqui Nossa altura Com o nosso peso Calcular Aqui vai mostrar O resultado E vai marcar Qual dessas A gente está Sendo classificado Ou seja Digamos que A pessoa está No peso normal Então essa faixa Toda aqui Vai ficar Em azul Ou uma outra cor Que eu vou escolher Aqui Tá bom Para a pessoa ver Como que está O peso dela Tá bom pessoal Um forte abraço Eu demorei um pouquinho Essa aula Mas na parte De código A gente vai ser Um pouquinho Mais objetivo Tá bom Então essa é a parte Da tela Do design Da parte visual E agora a gente vai Trabalhar com a parte Dos códigos Um forte abraço E até a próxima aula